Fala galera, é um Ecosoft na área, mano, trazendo pra vocês mais um Copa Arrancadão, pegou, passa, valendo qualquer carro, qualquer coisa. Então já deixa seu joinha, mano, te inscreve no canal, ativa o sininho pra ficar por dentro de todo o conteúdo, beleza? Lembrando a vocês que se vocês quiserem ajudar nos vídeos valendo o Pix, o Pix tá no comentário, tá também na descrição, vá lá, deposite o valor sentimental lá, que você vai estar ganhando salve nos próximos vídeos, beleza? Vamos que vamos então, tô aqui com a galera dos pró, manda aquele salvão feminino, todo mundo... Alê, como é que vocês estão, gente? Tá todo mundo bem? Quem que vai ganhar hoje o Copa Arrancadão? Não sei, hein? Eu, óbvio. Eu, óbvio. Dark, você pega ou você passa pro Davi Gomes? Eu vou pegar essa bomba aí. Vai pegar essa bomba? Toyota Supra 2020. Vamos lá, vamos lá então. Dark Gomes. Dark Gomes? Ó, Dark Gomes, meu Deus do céu. Davi, meu camarada. Davi Gomes, perdão. Davi Gomes, você pega ou você passa para o amiguinho? Pelo instinto, eu passo. Você passa? Fuzete, você acaba de ganhar um Jaguar XES 2015, tá? XES 2015. Caralho, o Jaguar é hoje, no mesmo dia. É, não, e detalhe. O Davi Gomes também ganhou um outro Jaguar, só que o XFRS. 2015. Pegou aí a manha? Hã? Não tô lá. Não tô lá. XFRS. Certo. Show. Marcello, meu camarada. Olá. Você pega ou você passa? Vou passar. Você vai passar? Não gostei da Ritada. Scan, você acaba de ganhar um Bugatti Divo. Mas, ô, Marcos, você não falou a classe nele. Vale tudo. Falei que vale tudo. Tudo? É, ué. Marcello, você acaba de ganhar um Angle. O Limited. Ô, Martinho, é uma sacanagem, hein, mano? Poxa, eu fiquei com dó de você agora, nego. Sério, eu não fiquei, mano. Eu fiquei com dó de você agora. Nossa, cara, não. Sério. Quem tem dó de violão tem que zoar mesmo. Tem que zoar. Esse é o famoso do luxo ou lixo. Não é do luxo ou lixo, mano. O cara ganhou a Divo. Deu a Divo pro cara e ganhou um Jeep. Deu de graça. Deu de graça. De graça. De graça. E Alisson, meu querido? Você pega ou você passa? Eu vou pegar essa bagaça. Vai perar CR 2016. Dojão, tá? Uh! É, vai dar trabalho. É que eu ia apresentar, hein, Alisson. Vai dar trabalho. É, Biel King. Diga, ó. Você pega ou você passa? Pego muito. Pagani Zonda 5 e Rodster. Show, hein? Qual é o dojão mesmo? Desculpa aí. É o Viper, a CR. Ah, o Viper. É, Biel. O que você tem a dizer? Nada? Não vai ficar nem feliz. Eu tô feliz, cara. Eu tô comemorando. Ah, então. Samuel. O Samuel, mano, ele não tem muita sorte, não, né? A gente sabe, né? O Samuel, ele é um cara complexo aqui, né? Samuel, você pega ou você passa? Eu pego. Tem certeza? Não, eu passo, eu passo, eu passo. Não, eu passo, eu passo, eu passo. Última, última, última escolha. Você pega ou você passa? É, Sarasota, Sarasota, não me deixa seguro, não. Eu vou passar. Não, não, uma dica, eu pegava, eu pegava. Certeza? Certeza. Então, beleza. Gerês, você acaba de ganhar um Koenigsegg CCGT. Mano. Eu não pedi. Eu não pedi. Não, mano, mas até que não veio coisa ruim pra você, não. Você ganhou um AMG, CLK. Force Edition. Tá bom, tá bom. Não, mas eu acho que o Koenigsegg ganhava, né? Ah, não sei. Ó, antes de eu ver o que vai vir pra mim, eu vou falar assim, ó. Eu pego, tá? Antes de eu ver. Tá? Ó, porque não tem como passar. Nossa. Porsche 944 Turbo. Perdi já, né? Acho que ele tá mentindo, ele viu antes, hein? Não, não. A galera tá sem pausa, sem corte. Editor, 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 editor. Não, não. Não, não. Porsche 944 Turbo, eu tenho que pegar ela aqui. Mano, eu vou pegar aqui, nós vamos tunar e bora pro Copa Arrancadão de pega ou passa. É, rapaziada, voltamos aqui. Samuel não está tão triste, né? Porque pegou a MG, CLK, né, Samuel? Tem alguma coisa a dizer? Ai, ai. Sobre a CCG. Você tá com algo ali pro G-Race? Caralho, G-Race, eu só te dei o Koenigsegg, porque eu tô corintiano. Se eu fosse comer aí, sim. Que merda, mano. Que negócio, tá? Meu Deus, meu Deus. Ai, véi. Vamos lá, então. É, Davi Gomes, né? Tá aí também. Biel versus Dark Esponja. Vai lá, bora. Bora ver essa febre. Os dois até aqui já, ó. Eita. Um de HKS, o outro pagando em Zonda 5. Só rolê. 2JZ versus V12. Quero ver. 1, 2, 3. Haja coração, você só vê aqui no canal Microsoft, canal de DETERIMENTAL, do Mominei Lava Assumpra, passando o Serol, literalmente, no Pagani 5. Que isso, Pagani? Que isso, cara? Se matou. Se matou que eu vi de ódio. Opa, calmou. Mãe. Alguém pode segurar a rua aí na frente aí? É, segura aí. Ó, o desclassificado, desclassificado, vai lá. Vamos lá, tem um capim aqui, ó. Tamo num junto, capim. Fuzete versus Davi Gomes. Tão lasqueira, véi. Preparados? Dois Jaguars, hein, mano? O XJ não sei das quantas, o XF não sei das quantas. É runete. Todos os dois é runete. Vamos lá. Preparados? 1, 2, 3. Quem é o melhor Jaguar? Eita preula, já se vê de longe que o Davi vai ficar falando. Essa arran... Sim. Ô, Davi, essa pista amarela nossa é o seguinte. 100% dela, a maioria é arrancada. 90% do ganho dela é arrancada. Se você erra arrancada, é fatality. Entendeu? Mas, tipo assim, o meu carro, ele... Por algum motivo, ele patinou muito na arrancada. É, o nome disso é tunador fraco. Caralho, nossa. Tô brincando, tô brincando. Eu não brinjanto, Michael. Não, desculpa, Davi. Você sabe que eu te amo. Vamos lá, Gerreis versus... Rialisson. Rialisson. Eita, velho. Viu um Viper pra tua aí, Gerreis. Ô, ô. Tá preparado? Viperzão, zica do Pantanal, motocrossense. Preparados? Vou contar em... 1, 2, 3. Ai, já, coração. Nossa senhora. Olha que o Conex segue apelão, viado. Ele é muito apelão, mano. Hã? Tem nem graça. Tem nem graça, né, Samuel? E nem é teu. E nem é teu. De graça, sim, cara. De graça. De graça. Marcello. É, Marcello. Versus Microsoft. Pelo menos eu vou classificar. Eu acho. Tá frio embaixo? Tá, não. Tá quentinho. Vamos lá. Conta aí. 1, 2, 3. Que susto. Olha o vento da manhã. Pô, até que tá andando, tá? Até que a minha 944 tá andando. Tô sentindo que vai dar bom. Até agora. Será que Samuel ganha? Samuel versus Scam. O Scam tá com o quê? Bugatti. Nossa, Bugatti, velho. Acabou. Vai ser um racha, hein? Maneiro. Vou daqui pra trilha. Vou daqui pra trilha. Vai lá dar um rolê na trilha. Vamos dar uma analisada. Bugatti versus MG CLK. E agora? Vamos ver. 1, 2, 3. Ai, já, coração. Lá vai Bugatti, mano. Passando, acelerado. Eita, MG. A MG. A MG vindo. A MG passando. E deu Samuel. E em cima da bugateira, Samuel aí, avança para as quartas de final. Para semi, né? Eu acho que já é semi automático. Vamos lá, então. Será que o Samuel ganha essa, velho? Será que ele tem chance? Ai, ai, ele vai pegar eu, né, mano? Ele vai pegar eu agora. Vamos lá, então. Fuzete versus quem? Versus Dark. Hum, agora a coisa vai ficar mais séria pro seu lado, hein, Fuzete. Queria falar, não. É, o Supra ele pega V12 e é leve. Eu tô lascado, velho. Mas o 2JZ eu acho melhor. Não sei. Vamos lá, então. Preparados? 1, 2, 3. A primeira vaga na semifinal é o Jaguar. Que isso, mano? Hã? Queimou, hein. Queimou? Para mim, queimou? Aí, se tiver no vídeo que não queimou, tu vai ficar me devendo um Hot Wheels, hein? Eu te mando até todos pra seguir, velho. Vamos lá, então. Não, eu acho que também queimou. Antes de eu falar 3, eu acho que ele já tinha saído. Quer de novo? Quer de novo? Vamos de novo. Gente, queimou ou não queimou? Comenta aí nos comentários. Não tem como comentar em outro lugar, né? Ou, não, não sei. Tweeta. Tweeta e marca arroba, Microsoft. Não, queimou. Vamos lá, então. Aí, vocês vão de baixo mesmo? Beleza, então. Pode ser. Vamos lá, preparados. 1, 2, 3. Agora ninguém queimou, mas deu o jaguado mesmo, gente. Eita, deu não. Vai passar, vai não. Deu o jaguado mesmo, gente. Eu tenho errado, mas o final tinha queimado. É, rapaz. Uai, tem um Gerreis, eu e o Samuel ainda? É, eu assim. Eita, freula. Você vê claramente que eu vou só para completar mesmo o round. Olha isso. Um CCGT e um MG CLK. Até palavrão. Vamos lá. Conta aí. 1, 2, 3. Tomei benga com a Porsche antiga. Tomei benga com a Porsche, falei. Não teve nem o que fazer, filho. O CCGT sumiu na braquiara. É, fazer o quê? É isso aí. E o Samuel ficou para trás do no Tupocheira. É, Samuel. Tá vendo? O carro que vai ser campeão vai ser o carro do Samuel, velho, que ele perdeu. Eu tenho quase certeza. Eu tenho quase certeza. Eu tenho quase certeza. Olha, Samuel. Eu também acho. Apesar que esse jaguadeiro está apelão também. Está na frente, Fuzete. Ele é pesado, não vai ganhar. Está na frente, Fuzete. Tá. Agora sim. Não. Vem mais para trás também hoje, é rei. Aí... Mas são as tuas apostas. Para mim... Para mim... Vem um pouquinho para frente, rei. Só um tiquinho. Eita, foi muito. Vem mais. Um pouquinho. Mano, você não consegue... Solta a banguela. Deixa alinhar. Deixa alinhar. Vai. Eu posso dar ré? Vai. Um pouquinho só. Vamos lá, então. Para não ter o que falar. Valendo, então, o Pix. Não, mentira. Está valendo o Pix. Mas se estiver valendo, se você quer deixar valer o Pix, deposita aqui embaixo nos comentários. Vamos lá. Um, dois, três. Ai, o coração lá vai jaguar, mano. Eita aí. E o CCGT passou. O CCGT é o campeão da Copa. Arrancadão, pegou, passa. Patrocínio, Samuel. Eu vou escrever Samuel nesse... Eu, se eu fosse você, escrevia Samuel. Não quer morrer? Não quer morrer? Não quer morrer, não, gente. Não quer morrer. Deixa o like, se inscreve no canal. É nóis. Valeu.